Olá, aqui é o Felipe Moreira da Ultimate e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você que é iniciante no marketing digital, iniciante na internet, falar sobre três ferramentas que fica muito difícil você ganhar dinheiro na internet se você não usar essas três ferramentas, esses três recursos. Começando pela primeira ferramenta que é a lista. Lista, definitivamente no mundo do marketing digital a lista é uma das ferramentas mais importantes para você ganhar dinheiro na internet. Com a lista você constrói relacionamento, com a lista você se conecta com o seu cliente e definitivamente uma das frases mais conhecidas na internet é o dinheiro está na lista. E a lista pode ser uma lista de e-mails, aliás precisa ser uma lista de e-mails, que é o tipo de lista mais eficiente que tem hoje. Um outro tipo de lista que você pode fazer são o pixel, o pixel para colher o público que você vai criar, um público que visitou o seu site. E aí com esse público você pode reanunciar para essa pessoa, fazer novos anúncios para esse público. Então lista é definitivamente uma das ferramentas mais importantes para você fazer dinheiro na internet. O segundo recurso que você vai precisar são os anúncios. Sim, você vai precisar de tráfego pago, você vai precisar anunciar na internet para você ter o retorno, para você fazer vendas e ganhar dinheiro. Foi-se o tempo onde você fazia uma estratégia orgânica lá no Google e ele te dava um retorno rápido. Hoje em dia estratégias orgânicas, ou seja, tráfego gratuito de posicionamento no Google funciona, mas funciona a longo prazo. E normalmente quem está começando na internet precisa fazer dinheiro rápido. Então os anúncios, principalmente anúncios no Facebook, é o que você precisa para começar a fazer vendas. É claro que você vai precisar de um método para anunciar, não anuncie de qualquer jeito. O terceiro recurso que você vai precisar para você fazer vendas na internet é conteúdo. E com conteúdo eu estou dizendo gerar valor. Você dá algo que resolva o problema de alguém. Conteúdo pode ser um vídeo, pode ser um post no blog. Desde que você entregue algo de valor para as pessoas, que resolva o problema delas ou parte do problema delas. Conteúdo é uma das coisas mais importantes para você gerar aquela reciprocidade, aquela conexão com o seu usuário. O usuário, para ele comprar de você, ele precisa ter recebido alguma coisa de valor primeiramente. E qualquer ramo da internet pode criar conteúdo, pode gerar valor. Eu até gravei um vídeo, um dos meus últimos vídeos foi sobre gerar valor. Se você procurar aqui no meu canal do YouTube, você vai achar. Mas conteúdo e geração de valor é uma das chaves fundamentais para você fazer dinheiro na internet. Então são essas as três ferramentas que você precisa para fazer dinheiro na internet. Três ferramentas cruciais, que é você criar sua lista, seja uma lista de e-mails e uma lista de pixel. Segunda coisa, você precisa de anúncios, você precisa anunciar para o seu público para fazer vendas. E terceiro, criar conteúdo, conteúdo gratuito e de valor que resolva o problema do seu público. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curtiu, clica aqui em curtir. Não te custa nada, é só um segundinho. Clica em gostei se você gostou. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal. Por quê? Porque semanalmente eu lanço um vídeo de conteúdo como esse, um vídeo para ajudar você a aumentar suas vendas, alavancar suas vendas, você que é iniciante, você que já tem um negócio na internet. Então vai ser muito bom você se inscrever no meu canal. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Pode virar um tópico para um assunto para o próximo vídeo, ok? Então é isso daí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.